E Irmã Nuteu peregrinou pelo deserto por sete anos. E por sete anos ele jejuou. Um dia, ele pediu. Pai, tenho fome! Nem só de pão vive o homem. Obrigado, Senhor! Irmã Nuteu teve fé e peregrinou por mais sete anos. Certa vez, ele suplicou. Pai, tenho sede! Nem só de água vive o homem. Obrigado, Senhor! Irmã Nuteu entendeu e peregrinou por mais sete anos. Uma tarde, ele rugou ao céu. Pai, eu já não aguento, Senhor! Os meus pés doem, Senhor! Oh, Irmã Nuteu, só reclama, 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 reclama!